É, meus amigos, a Shinerai tá com uma promessa pro nosso mercado brasileiro incrível e promete mais ainda que é uma moto pra rivalizar com a MT-03. Vem comigo, eu vou mostrar pra vocês, meus amigos. Bora! Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Mali, gente, é o seguinte, 19, você está ligado que não é 20. Hoje, pra falar dessa moto, resolvi fazer um review daquele estilo padrão, raiz do Garage Notícias, que vocês gostam bastante. E a galera vem me pedindo muito pra fazer um vídeo nessa pegada novamente. Então, eu resolvi fazer um review da SRK400, da Kia Motors, lá da China, que promete balançar demais o nosso mercado brasileiro. E também a Shinerai, aqui no Brasil, vai trazer essa moto esse ano, pelo que tudo indica, né, pela fonte que nós temos aí através do canal do Bill. Tudo indica que será esse ano que essa moto pintará aqui no nosso mercado brasileiro. Então, eu resolvi trazer esse review aqui do modo raiz pra gente ver com imagens exclusivas sobre esse modelo que vocês não viram em nenhum canal, até agora eu posso garantir pra você. Então, antes da gente começar, já se inscreva, deixe o like, comente aqui embaixo o que você acha desse vídeo. E se você gosta de reviews desse jeito, que eu posso fazer pra vocês aí. Dependendo do modelo, eu trago pra vocês aqui sem problema nenhum. Lembrando, se você precisa de um seguro corretor Santana aqui na descrição, tá o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícias. Lembrando, hein, que o seu índice seguros é a maior corretora de seguros do Brasil, beleza, meus queridos? Então, editor, vamos parar com a enrolação, solta o vídeo de apresentação junto com aquela música cismada pra galera sentir a pressão, beleza? Bora lá! É, pois é, meus amigos. Bom, pra começar a falar dessa moto, né, a SRK 400 é um dos modelos da Key Young Motors que melhor representa a filosofia da marca, chegando ao mercado pra cativar também as atenções do público mais jovem. Afinal de contas, o design é fantástico. Através desse modelo, a fabricante asiática oferece uma opção naked que oferece uma maior garantia no segmento de estrada, por assim dizer, né? Essa atividade do modelo é incrível. A sua estética, então, nem se fala, né, meus amigos? Fazem a SRK uma excelente solução pra todas as pessoas, né, que gostam desse segmento. E essa moto também tem um destaque logo no primeiro olhar, né? Não tem nem como falar que no primeiro olhar você já não chama atenção pelo seu estilo compacto e também pelo seu caráter esportivo. Também graças a essas formas bem lindas que fizeram e ao cuidado que dispensa apresentações. E ela também conta com excelente equipamento. A SR4 400 se apresenta como uma moto ao mesmo tempo imponente e muito elegante. Outro ponto de destaque também desse modelo é a sua excelente agilidade de condução, né? Os gringos falam que essa moto tem uma, olha, uma estabilidade absurda. E sem falar também que essa moto conta com o Skape 2 em 1 com silenciador colocado sob o motor. Além de um som de uma moto mais potente, o Skape tem um design bem elegante e esportivo demais. O motor dessa moto é acompanhado de uma excelente ciclística. O seu chassi é o que mais se destaca, né? Quando em aço multitubular, proporciona também uma sensação de condução efetiva, Surpreendentes graças a suas dimensões muito compactas e uma excelente geometria. Isso segundo o comentário dos gringos que eu dei uma pesquisada aqui. A suspensão mais elevada de qualidade, né? Com uma qualidade bem superior para melhor precisão. É um excelente nível de controle e conforto. A SRK 400 tem uma suspensão invertida na dianteira de 40mm. Alguns sites falam que é 40mm, outros falam que é 43mm. Eu já estou bem perdido, mas ela tem 125mm de custo no trem dianteiro, segundo eles. Na suspensão traseira, é um monomotecedor lateral. Tem um custo ali de 20,5mm também, com regulagem de pré-carga. Olha só que bacana! E lógico que essa moto não poderia deixar de vir com um freio ABS de duplo canal, tá? Em ambas as rodas para os leigos, né? Porque eu falo duplo canal, tem muita gente que não sabe, né? Que é ABS nas duas rodas. Então, ABS de dois canais é nas duas rodas, fechou? O tamanho dos discos dianteiro é de 260mm, de acordo com os seus ADN e imagens, né? Que a gente pode ver aqui. Tem um travão de disco também de 240mm na traseira. Agora, chegando no painelzão, um dos primeiros elementos tecnológicos que se destaca, na minha opinião, é o seu ecrã TFT multifulsões de 5 polegadas. Gente, sério, é um painel user-friendly, que eles chamam lá fora, né? Que disponibiliza todos os dados relevantes de forma clara e precisa. Ou seja, velocidade, RPM, nível de combustível, relógio e mudança engrenada, entre os mais pontos destacados nesse painel. E também vem com duas interfaces, que tem um fundo branco e um fundo preto. É isso. E ela também conta com a possibilidade de ajuste automático dependendo da luz ambiente. Olha só que bacana, cara. Em termos de iluminação, nada a declarar, né? A SRK 800 incorpora tecnologia LED, Full LED, né? Para os leis Full LED na ótica dianteira e nos indicadores de mudança de direção também, assim como também na luz traseira. Isso garante também uma permanência e uma ótima visibilidade de iluminação dos comandos a outros motoristas, por assim dizer. Como vocês viram, o banco é bipartido, né? Que, assim, proporciona um ar mais esportivo. Mas também não espera aquele conforto também, não. Porque banco bipartido, você está ligado, né? Uma coisa que merece muito destaque nessa moto são os manetes reguláveis que vêm nela. Isso é muito bacana. Você consegue regular ali o melhor alcance para os seus dedos. Olha só que coisa sensacional. Se a gente ir para o motorzão, você lembra aí de se inscrever no canal, deixar o seu like e comenta aí o que você acha de vídeo assim, beleza, Padua? Bom, chegando no motorzão, aqui ficou um pouco confuso, pessoal. Porque em alguns mercados, esse motor chega a 44 cavalos. Mas na sua grande maioria, que eu achei na internet, falam que ele chega a 41 cavalos só. Então, ficou meio assim, tá? Entre 41 e 44 cavalos. Eu acho que é mais provável ser 41 cavalos, beleza? E é um motor de OHC de 8 válvulas com refrigeração líquida, que alcança a potência entre 41 e 44 cavalos, que nem eu disse para vocês agora. Ficou meio nebuloso isso aí. E, além de tudo, é um motor bicilíndrico, né? Com 3.7 kg de torque a 7.500 rotações, meu senhor. E, logicamente, conta com um sistema de injeção eletrônica, além de que também possui um câmbio de seis marchas e embreagem deslizante. Agora, o que mais pega sobre o valor? Porque não adianta ter uma moto com uma proposta dessa se não tiver preço, né, meus amigos? A gente, hoje aqui, ó, nós tá dando valor no dinheirinho, meu amigo, né? Se não, quer trazer a moto top? Mas tem a estratégia, tem ali um precinho bacana, que é vulgo volts, né? Vulgo volts não, vulgo zontz. Olha as onzz aí, o que aconteceu, né? Foi aquele rebuliço, vários canais falando, eu estive lá no dia. Simplesmente são motos fantásticas, mas a gente viu o que aconteceu, né? O flop gigantesco que foi. Tomara que não seja a mesma coisa com a linha da Shine Ray, que chegará aqui no nosso mercado brasileiro. Então é isso, pessoal. Gostou do vídeo? Gostou? Deixa o like, comenta aí o que você acha de vídeo assim. Fazia muito tempo que eu não fazia vídeo nessa pegada. E eu gosto muito de fazer vídeo assim, beleza, pessoal? Então é isso. Se gostou, deixa o like. Se inscreva no canal e compartilha pra geral. Beijo no coração e tchau. E aí